Então assim, eu achei um kit michuruca que o C6 Bank tá mandando pra esses clientes que batem a meta. Eu vou explicar porquê tudo isso pra vocês. Esse é um dos kits que o cliente tá recebendo. Uma bolsinha de pôr o cartão atrás. Isso aqui não devia nem existir mais, isso aqui é um perigo danado, né? Pegar isso daqui, colocar um cartão atrás do celular, isso aqui é um perigo. O cara puxa, já era, né? Tá expondo uma coisa ao perigo, né? Isso aqui é uma bomba, na verdade. Muitos me mandaram aqui, pedido, né? Pra que eu falasse referente ao C6 Experience, que é um programa que o C6 Bank lançou. Onde vocês têm aí a possibilidade de conseguir aí, no caso, alguns benefícios com o C6 Bank, né? No caso, atingindo algumas métricas que o C6 Bank tem aí. Certo? Maravilha? Beleza. E dentro dessa métrica do C6 Bank, é logicamente que alguns não vão conseguir atingir, outros irão conseguir atingir, né? Acontece que alguns já bateram a meta do C6 Experience e já estão recebendo alguns kits, né? Alguns benefícios, sendo o cliente C6 Bank, né? Maravilha. Show de bola. Vamos lá, então. Os clientes que conseguiram bater a meta do C6 Bank estão recebendo alguns kits, né? E um desses membros que me mandou as mensagens, pra alguns eu já tinha falado isso. E aí eu achei interessante eu falar pra vocês o que eu falei pra esse membro aqui. Eu esperava do C6 Bank, né? No caso, o kit que o C6 Bank vem mandando para os seus clientes, uma coisa assim. Que o cara pudesse, sei lá, um estojo com uma caneta, um kit de caneta com uma lapiseira, um bloco com caneta e lapiseira. Não simplesmente um, sei lá, um porco. Isso aqui, cara, que é colocar atrás do celular uma tag que você insere um cartão. Não isso. Adesivo. Quem tem um cartão black, por exemplo, quer fazer o que com adesivo, né? Então, assim, eu achei um kit michuruca que o C6 Bank tá mandando pra esses clientes que batem a meta. Eu vou explicar porquê tudo isso pra vocês. Esse é um dos kits que o cliente tá recebendo. Uma bolsinha de pôr o cartão atrás. Isso aqui não devia nem existir mais. Isso aqui é um perigo danado, né? Pegar isso daqui, colocar um cartão atrás do celular. Isso aqui é um perigo. O cara puxa, já era, né? Tá expondo uma coisa ao perigo, né? Isso aqui é uma bomba, na verdade, né? Adesivos. Cara, sei lá, quem que cria isso aqui? Você acha que... Eu não vejo isso com bons olhos, tá? Aí manda uma carta, ok? Tudo bem, aqui tá ok, né? Olá, parabéns, você completou suas missões e tal, 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 tal. Aí o pessoal escreve à mão, ok, acho legal isso daqui, sim. E mandar aqui, ok, achei um... De tudo isso que o C6 Bank tá mandando, isso daqui, sim, é um bloquinho de notas. E aí com uma caneta você escreve, né? Então faltou a canetinha aqui. Mas isso daqui, ok. Esse kitzinho aqui, ok. Agora, isso daqui, eu vou explicar por quê pra vocês. Imagina um cliente que tem uma meta pra atingir 100 mil reais de investimento, que é o meu caso, que eu não vou fazer. Mas imagina um cara que invista 100 mil reais no C6 Bank pra ganhar a pontuação do Xperience. Três, três, três débito automático. Três. Usar a tag do C6 Bank. Usar o cartão de crédito do C6 Bank. Eu vou até pegar tudo aqui, que nós temos, de missão, que aí eu vou falar pra vocês pra gente não errar nenhuma. Então eu achei assim, o volume, a chave PIX, um CPF e o telefone. Então o que eu vi com o C6 Bank? Que dependendo do cliente, ok, a missão é tranquila de ser atingida. Mas dependendo do outro cliente, não é factível a ser atingida, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, se o sistema permitiu espelhar, que eu acho que não vai. Ah, permitiu. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui pra vocês verem C6 Experience, tá? Missão nível 1. Bem-vindo, ok. Influencer 2, 2. Sempre em dia. Aqui eles querem que você coloque três contas em débito automático. Tá? Que isso pro banco é muito bom. Expert em cartões de crédito. A minha meta era noventa e poucos mil reais. Eu tenho que gastar mais oitenta e oito mil. Jamais isso vai acontecer. Jamais isso vai acontecer. PDI investimento. Cem mil investidos no C6, né? Caça ofertas. Aqui é pra você ir no C6 Bank Store e escolher produtos lá até o dia 30 do C6. E comprar lá e tal. E ganhar os pontos qualificáveis para o caça ofertas. Eu me torno um caçador de ofertas na dois pontos aqui, tá? Mestre das chaves é levar a chave Pix, CPF e telefone pra eles aqui. Pista livre é você usar pelo menos a tag do C6 Bank uma vez. Sempre on é você fazer três recargas de celular aqui no aplicativo do C6. Dono do mundo é você mandar 100 dólares pra conta global ou 100 euros pra conta global do C6. E C6 Lover é você trazer o salário para o C6 Bank até o dia 30 do C6. Você ama o C6 Bank. Bem, essas são as missões que devem ser cumpridas pelos seus clientes que se inscreveram a este programa. E por que eu falei que eu não achei interessante esse kit? Porque o que eles estão pedindo pro cliente fazer aqui, levar três débito automático, é você se relacionar com o banco. Usar o cartão de crédito, 100 mil reais, por exemplo, é uma loucura. Quem gasta 100 mil reais no cartão de crédito não é uma grande maioria, é uma minoria. E eu não sou o que gasta 100 mil reais, né? E a meta é muito alta no meu caso, né? E eu não estou infeliz em hipótese alguma. Desde o início, gente, eu não vou seguir essa meta. Eu não vou cumpri-la também. Então eu nem desafiei a atingir isso daqui, tá? E aí quando eu comecei a receber os kits de boas-vindas, logicamente que eu vou explicar pra vocês qual é o retorno disso, eu achei que o C6 Bank poderia mandar pra esses clientes que se inscreveram ao programa e bateram a meta uma coisinha mais formal, mas de uma forma que o cliente se sentia prestigiado pelo programa. E não adesivos, essa coisa de tag de pôr o celularzinho atrás e tal. Bobeira isso pra mim, tá? Só pra vocês terem ideia, o influencer bateu a meta aqui e tal. Parabéns, seus amigos abriram conta no C6 e você conquistou mais duas medalhas. Ok, até aqui tudo bem. Não tem nenhum segredo aqui, tá? Sempre em dia é você colocar o débito automático no caso que eu expliquei pra vocês. Ok, tudo bem aqui também, tá? E aqui, parabéns, você custou a medalha, já garantiu o seu lugar no C6 Bank Experience. Isso aqui tranquilo também, que eu me inscrevi, né? Vamos supor que eu conseguisse bater a meta do cartão de crédito. Então, se eu realizar os dados aqui, tal, tal, proveito benefícios, pra poder gastar até o dia 36, no caso, com o C6 Bank e cartão de crédito. Que eu não vou conseguir bater a meta, porque é muito alta, né? Muito mais que o Santander, inclusive. E aí, nas recompensas, pessoal, no nível 1, a hora que atingir o nível 1, ele abre aqui mil pontos átomos. Então, ou seja, eu atingindo o ciclo do nível 1, além dos mimos que eles mandaram, eu vou entender isso como mimo, tá? Eu vou entender que o C6 Bank mandou isso para os clientes são mimos, né? Para tentar agradar a galera aí. Mil pontos no nível 1. Mil pontos no nível 1, tá? E aí as medalhas de informações do banco aqui, tal. Bem, todo mundo que o Rekimi me mandou a mensagem, ficou assim, impressionado com o que o banco mandou. Abriu lá o envelopinho e tal. Falei, nossa, eu achei que ia vir uma coisa legal, veio isso. Isso é apenas, eu vou dizer que é um mimo que o banco mandou. Os presentes supremo aí do programa, é isso que vocês estão vendo aí. Vai ser pontos, descontos que vocês vão ganhar, vouchers e tudo mais, né? Leandro, você acha que valeu a pena eu gastar minha energia com esse programa? É um programa complementar ao que nós temos do Átomos. O que você vai gastar aí, usufruir ao programa, você vai ganhar alguns benefícios, né? E mais aquilo que você usar em torno do Átomos que você tem no programa do C6 Bank, né? Então, clientes que tem aí o Black, ele se evolui aos benefícios do Black e clientes que tem o programa do Standard ou Platio se beneficia ao do Standard, tá certo? Por exemplo, no nível 5, né? O cliente vai ganhar bônus do TudoAzul, cursos digitais, atendimento especializado, mimos especiais que eu acabei de falar pra vocês e 2.500 pontos Átomos. Isso para a versão nível 5, tá? 1.500 pontos nível 2, né? Junto ao Átomos. O Mário falou que atingiu nível 3, ganhei uma carta. É isso, eu vou falar pra vocês. Os clientes, eles estão entendendo aqui que o C6 Bank, talvez, se for pra mandar alguma coisa, gente, eu falo assim pra vocês. Você quer surpreender um cliente de verdade? Cara, é muito mais bonito você mandar pro cliente um bloquinho igual esse que o membro recebeu e uma caneta, porque os bancos de alta renda fazem isso. Eles mandam um bloquinho, caneta e um cartão pro cliente, né? Alguns bancos. E é muito melhor que pôr adesivo pro cara e um bloquinho de, um cartãozinho, uma etiquetinha de pôr o cartão dentro, o cartão e colar no celular. Isso é um perigo. Não deveria nem existir mais isso. Nessas ondas de ataque que tem no Brasil, assalto, rouba celular, né? Vocês sabem, né? Roubar celular não é problema hoje, né? Pode roubar um celular que não acontece nada, né? Então aí, ó. O cara recebeu um negocinho desse aqui, ó. Você recebe um celular. Coloca o seu celularzinho aqui, ó. O cartão. Pá! Cola no celular. O malandro vem. Pá! Toma de você. Leva cartão. Leva celular. Senão ele vem com a maquininha, por aproximação. Ele sabe que no seu celular tem um cartãozinho aqui atrás. Ele vem com a maquininha, crau. E... Passa a venda, né? Então, tudo isso aí é um perigo, né? Tchau, 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 tchau.